Terminado de ler todas as correspondências, quero dizer que todas as indicações fora apresentadas serão encaminhadas para o chefe do executivo para que tome as providências de praxe. Concluído o grande expediente, passamos a coordenar os trabalhos no espaço reservado ao tema livre, com duração de 15 minutos para cada vereador. Solicito ao senhor, segundo o secretário, que proceda a chamada por ordem de inscrição para uso da tribuna. Júlio José Moreno. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, funcionários da casa, rádio ouvintes, e principalmente essa população que se faz aqui presente na Câmara. Toda sessão que eu começo a minha fala e vejo a Câmara da forma que está hoje, praticamente lotada, eu sempre gostaria de ver a Câmara todas as sessões assim. Infelizmente não acontece. É um puxão de orelha mais ou menos, eu sei que muitos estão aqui pelo fato que venham correr na cidade, né, da insalubridade, mas pediria a vocês que já dê essa ideia para vários setores, formem uma comissão de 3, 5 pessoas para que toda sessão está acompanhando, pegue um caderno, anota. Isso é muito importante, porque muitas vezes os moradores só cobram, mas nem sabem o que se trata aqui. Eu nunca esqueço quando um morador me disse de um assunto que, pô, fala lá na Câmara e tal. Eu disse, não, esse assunto a gente está falando faz um mês, dá um pulo lá na Câmara. O cidadão me falou, não perco meu tempo. É complicado, a gente tem que ver os dois lados. A cobrança vem, o trabalho é feito, o vereador tenta fazer, às vezes consegue, às vezes não consegue, mas peço a vocês que quando puder, duas segunda-feiras ao mês, é a primeira segunda-feira e a terceira de cada mês, compareça, cada setor, às vezes não pode uma pessoa mandar outra, isso é muito importante para nós, tá? Fica esse pedido aqui, mais uma vez, eu fiz esse pedido durante quatro anos e vou continuar, porque a população tem que estar mais próxima de nós, que fazemos, tentamos fazer o que é de melhor para vocês, tá? Quero entrar num assunto que, tomara que não gere polêmica na cidade, no caso de lanches na cidade, né? A gente sabe que tem muitos lanches aí de pessoas na cidade, que às vezes tem alguma irregularidade, né? Eu acho que a prefeitura tem que ir com calma, analisar caso a caso, porque se a gente for levar na ponta do lápis, infelizmente vão ter mais trabalhadores desempregados, hoje tem pessoas aí que sobrevivem apenas dessa renda. A gente sabe que tem toda aquela lei de banheiro, disso, daquilo, mas a prefeitura, além de estar cobrando, tem que tentar, no que puder, dar uma estrutura também, tá? Para estar solucionando esse problema, porque tem novos lanches querendo ser construídos na cidade, serem inaugurados, lanches aí que vão gerar dois, três empregos, que acho que é uma família, são duas famílias que trabalham, já ajudam. Então, eu pediria calma para a prefeitura, para as pessoas competentes. Por que eu estou falando calma? Porque muitos assuntos importantes da cidade estão sendo tomados as atitudes meio assim, muito em cima da hora, sem consultar ninguém, do dia para a noite, e a coisa não é dessa forma. A gente sabe que o prefeito tem o poder da caneta e tal, mas vai com calma, vamos pensar nas pessoas que estão abaixo do senhor, porque fica essa desigualdade. O senhor já passou por essa casa durante 12 anos, então sabe como é um trabalho de virador, é complicado, e principalmente das pessoas, tá? Então, estou pedindo calma às pessoas da prefeitura que vão tratar sobre o assunto de lanches na cidade, porque se for da maneira que está indo aí, vamos ter muitas pessoas desempregadas. E tanto na hora de cobrar, tenta dar uma solução amigável, que fique bom para ambas as partes, tá? Então, eu espero que seja dessa maneira que a prefeitura atua nossas atitudes em relação aos lanches da cidade. um assunto que, com certeza, vai ser o assunto da noite, né? Inclusive, a presidente da MCRA falou hoje um pouco mais documentada, as irmãs que fez vários telefonemas hoje, é o caso da insalubridade. Um caso que gerou polêmica, vai gerar, é uma briga um pouco longa, que eu vejo da seguinte maneira. Eu posso falar até um pouquinho mais com o conhecimento de causa, e mais alguns companheiros que esteve junto no palanque com o Saldanha, a coisa está indo ao contrário do que foi dito. E eu, por estado, sou o presidente do partido, do prefeito, e até disse na sessão passada, né? Eu tenho vergonha das atitudes que vem tomando, não é de ter ele no meu partido, até ele me ligou. Eu tenho uma vergonha, assim, das atitudes que vem acontecendo hoje no município. Por que eu digo a palavra vergonha? Porque é difícil você sair na rua hoje e dizer o que está acontecendo e o que foi falado. É complicado. Então, eu vejo o cinto na pele. O caso da insalubridade aí, desde fevereiro até maio foi estudado o caso, mas ninguém sabia do que estava acontecendo, quando ia ser cortado. De repente, se corta-se agora, já no mês de junho, quem tem compromisso com esse dinheiro vai sofrer. É um corte do dia para a noite, não poderia ser dessa maneira. E a gente fica assim, como que as coisas estão acontecendo assim, rápido, que não pode acontecer? Para vocês que assinam os papéis na prefeitura, tudo é fácil. Ganham bem. Porém, é um salário, assim, temporário, que quatro anos passa rápido, né? Mas, vamos ter um pouquinho de cautela, cortar esse salário do dia para a noite das pessoas que cuidam da saúde da própria população, tem que ser um pouco mais cauteloso. Uma vez, o Saldanha veio em uma reunião aqui, antes de começar a sessão, ele disse que estava fazendo umas economias no almoxerifado. Essas economias chegavam mais ou menos a 60 mil reais. Até o Moacir indagou naquela época, de horas extras. Mas, qual a finalidade dessa economia? A única finalidade que eu vejo é fazer o trabalhador ganhar menos. Ele ganhando menos, vai trabalhar dissimulado, sabe? Então, é desanimado. Como que a pessoa vai acordar? Às quatro da manhã, às seis, e ir trabalhar sabendo que final do mês. Vai vir aquele salário murcho, já com desconto disso, desconto daquilo, desconto de folha de pagamento que a pessoa faz consignado para manter a casa em ordem. Outros fazem consignado para comprar carro zero, para aumentar a casa. Tem essa diferença também. Apagação de saúde. Então, a gente vê que não está indo legal as coisas, mas tem tempo de mudar ainda. Está em tempo. A gente sabe que a situação da cidade está complicada, mas a gente pede um pouco mais de paciência, porque o prefeito não é um economista. Ele é um administrador. E a situação que as pessoas estão hoje aí, com esse cor da insalubridade, vão ganhar menos que um salário mínimo. Agora, eu digo aqui, já disse várias vezes que o Saldanha parece um homem da lei. Já que ele quer ser tanto da lei, vamos pedir, então, que o Saldanha pague, então, no mínimo, o salário básico da categoria. Pagando o salário básico e querendo tirar a insalubridade, vamos sair elas por elas. Já está mais ou menos bom. Vamos falar que está perfeito, mas já ajuda. E as coisas, vocês podem ter certeza que muitas coisas estão acontecendo. Até para nós, vereadores, a gente fica sabendo quando já está praticamente assinado. Praticamente já está assinado, já está pronto. Então, a gente está deixando a Câmara um pouquinho de lado. E isso eu acho um pouco errado. Tem que ser um pouco mais compreensivo. Duas atitudes que tomou... Me fiquei um pouco triste das atitudes, foi o caso da faculdade. Foi muito rápido, foi do dia para a noite. Poderia ter um pouco mais de paciência. Quer colocar as coisas dentro da lei? Vai com calma. Vai analisando setor por setor. Para as mudanças acontecerem aos poucos. Infelizmente, a administração está tomando um rumo muito preocupante. E esse caso da insalubridade não depende só dessa casa. Não depende só dos vereadores. Depende da luta de vocês em cima de documentos. Não adianta a gente ficar aqui falando a noite inteira, não vai resolver nada. Você tem que basear em cima do sindicato, cobrar isso de vocês também. Vocês pagam o sindicato é para isso. Porque muitos sindicatos só recebem dinheiro, não fazem nada pela categoria. Conheço muito sindicato aí parado. Então, uma briga que tem que haver uma união entre vocês funcionários, nós aqui da Câmara, e vamos brigar no Ministério Público até as últimas consequências. Com certeza, os 11 vereadores vão estar abraçados nessa ideia, vão estar abraçados nessa luta. Porque a pessoa vinha aqui, chegar e falar, você tem direito, você não tem, sem ir a campo, sem conhecer o dia a dia da pessoa, sem ir lá coletar, sem ir lá meter a mão na massa. O cara não tem direito de chegar aqui e falar, não, você não tem, você tem. Fora isso aí também é o reajuste. Já que vai dar o reajuste esse ano, que já foi falado também, infelizmente. Vamos segurar um pouco mais, poderia segurar essa insalubridade, poderia também tocar no barco devagarinho, lá na frente, fazer essas coisas com calma. Infelizmente, fica aqui a minha indignação com essa administração da qual fiz parte na campanha. Porém, não assine embaixo as coisas que eu acho erradas. Meu boa noite.